O que é a pré-história? O que é a pré-história? Ela se estende até por volta de 200 mil anos atrás, mudando para a Idade Paleolítica Média. E foi então, a partir desse momento, que nossa espécie começou a se espalhar pelo globo, por volta de 200 mil anos atrás até 40 mil anos atrás, no qual começamos a adquirir o uso de ferramentas, além do conhecimento do fogo e então espalhando-se por todos aqueles continentes em volta do globo. Mas, por que a humanidade se destacou entre todas as outras raças de homos? Pela nossa evolução, adquirimos características mais aprimoradas do que outras espécies homos. Nós tínhamos pouca musculatura, comparando-se às outras raças, principalmente a Neandertal, que era robusta e dominava quase toda a Eurásia. Porém, o que se destacava em nossa espécie foi nossa capacidade cerebral, ou seja, mesmo sendo inferiores na questão de força ou tamanho, nós éramos inteligentes. Com isso, nós acabamos por exterminar as outras espécies homos e, consequentemente, dominando todo o planeta. Também foi nesse período que formamos nossas primeiras armas, casas e roupas. Assim, nos adaptando melhor a outros climas, lugares e ambientes, o que ajudou a nossa conquista global em relação aos nossos primos. Assim, chegamos a basicamente uma era dourada para a nossa evolução, a Idade Paleolítica Superior, no qual estamos criando e adquirindo novas ferramentas, consumindo variedades de alimentos, além de ter o conhecimento da agricultura. Também foi onde formamos nossa expressão artística e nos estabelecemos em regiões específicas, em que então eram os nômades. Com o final da cidade, acabaram por desaparecer todas as outras espécies de homos e começamos a formar nossa humanidade atual. Legenda Adriana Zanotto